O presidente dessa sessão, o senador Jorge Viana, a quem, inclusive, essa é a primeira oportunidade, Jorge, que tenho até de me dirigir à tribuna, com V. Exª, presidindo a sessão e, efetivamente, até já ocupando o espaço que nos é devido por aquilo que nós construímos e pelo tamanho que nós temos nessa casa, ocupando o espaço na mesa diretora do Senado da República. Portanto, V. Exª sabe do apreço que todos nós temos a grande experiência desenvolvida no Estado do Acre, que, aliás, hoje, inclusive, o nosso governador Tião Viana está em Brasília, e também da nossa grande parceria da Bahia com o Acre. Nós tivemos a oportunidade, enquanto a nossa Universidade Federal da Bahia, particularmente a nossa Escola de Medicina, ou a Faculdade de Medicina, num trabalho de implantação do curso de medicina naquele Estado. E, óbvio que, quando as parcerias se estabeleceram para a área da educação, o povo do Acre também teve a oportunidade de experimentar as boas parcerias oriundas ali do exercício da atividade médica, por aqueles competentes médicos da nossa Universidade Federal do Hospital das Clínicas. Um deles até, doutor Paraná, chegou a ser agraciado com a ordem da Estrela do Acre, exatamente pelos serviços prestados, para além da cooperação, da criação do curso. E estou me referindo, inclusive, à transferência, vamos chamar assim, do know-how, da tecnologia, da expertise, principalmente da experiência médica. Eu estava nesse instante ali dizendo, Jorge, que eu comumente faço meu check-up e meus exames no Hospital Universitário. Isso é uma prática há muito tempo, não só em confiança àqueles bons profissionais que tem lá, mas também até porque fui uma das pessoas que, durante muitos anos, trabalhei muito aqui no Congresso Nacional para a gente equipar, melhorar as condições daquele hospital. E agora nós logramos uma experiência interessante, fruto do esforço dessas figuras que eu estou me referindo aqui, doutor Francisco Reis, os nossos companheiros ali da ortopedia, doutor Gildásio, doutor, enfim, a toda a turma da Faculdade de Medicina, na consagração do Ananeri como um polo de referência. Um hospital público. E eu faço questão, até porque o meu cardiologista, o angiologista, todos eles são dessa estrutura. Então, é essa estrutura que a gente teve a oportunidade de emprestar, enquanto baianos, ao povo do Acre. E aí é nessa mesma linha, senador Jorge Viana, que quero aqui dizer da importância que tem por parte dessa Casa as peças orçamentárias. E quero me referir às peças orçamentárias, indo para além do orçamento da União. O orçamento é a materialização anual daquilo que a gente planeja. Então, nós temos duas outras peças importantes. O plano por anual, que nós aprovamos em 2011 nesta Casa, que vai vigorar até 2015. E é bom frisar, esse é um dos motivos que eu tenho defendido no meu relatório do FPE, a manutenção dos recursos. Todos os estados no Brasil fizeram o seu PPA, que vigora até 2015. Aprovado pelas Assembleias. Então, não podem os estados agora conviverem com a diminuição de uma receita que foi projetada em 2011, com vigência em 2015. Mas essa peça é importante, assim como a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, que nós aprovamos e elaboramos a cada ano. Portanto, é numa sequência. Aprovamos um plano por anual, a cada ano traçamos as diretrizes de como encaixar esse plano por anual de quatro anos, a sua execução, agora desmembrada a cada ano, e consagramos esse processo, materializamos com os números para execução na peça orçamentária, mais conhecida como a Lei Orçamentária. Portanto, é fundamental que aprovemos essa peça. Lamentavelmente, o ano passado, apesar de todo o acordo para aprovação da peça orçamentária, nós não conseguimos, e não conseguimos aprovar o orçamento o ano passado, aqui por volta do dia 20, dia 21 de dezembro, por conta exatamente da disputa que se estabeleceu no Congresso Nacional em relação à aprovação, ou melhor, à derrubada do veto dos royalties do petróleo. Portanto, nos deparamos com a situação da volta desses dois temas. A necessidade da aprovação do orçamento, que até o dia de ontem tínhamos a impressão de que havia um grande acordo para que fizéssemos isso. Tentamos, inclusive, fazer isso durante o recesso com a Comissão Representativa, mas aí eu acho até que depois, de forma correta, alguns foram reagindo, dizendo que não, que era importante que a gente aguardasse a volta dos trabalhos, assim fizemos, e não obtivemos consenso suficiente para aprovação do orçamento. Mas quero insistir, senador Jorge Viana, a falta do consenso de ontem não se deveu à peça orçamentária. Ela era, como bem claro hoje está, calcada, senadora Narita, na disputa da questão dos royalties. Essa foi a disputa central. De forma legítima, senadores e deputados dos chamados Estados produtores querem ver, fora da discussão do Congresso Nacional, essa questão do veto. De forma, eu diria, legítima, na defesa dos seus interesses, senadores e deputados de Estados que defendem a derrubada do veto não querem a realização do Congresso sem a apreciação desta matéria. Então, o que eu acho que era importante que a gente pudesse firmar, e é essa a coisa que eu insisti no dia de ontem, primeiro, nós temos que definir qual vai ser o rito do Congresso Nacional. Nós não vamos poder ficar fugindo a vida inteira de não ter sessão do Congresso. Até porque, senão, nós vamos prejudicar a peça orçamentária, daqui a pouco tem lei de diretrizes orçamentárias para ser apreciado, daqui a pouco tem créditos que precisam ser apreciados pelo Congresso Nacional. E aí? Até quando? Portanto, não pode, de forma nenhuma, a gente adotar uma postura de dizer que não vamos apreciar enquanto essa questão não for resolvida. Não dá para ser assim. Então, é fundamental que nós avancemos. Então, coloquemos na ordem das coisas o que é que verdadeiramente nós queremos. Hoje, nós precisamos da aprovação do orçamento. Não é uma exigência só da governabilidade, é uma exigência da economia. Nós precisamos executar o orçamento de 2013. Até para dar resposta àquela crítica veemente que vem sendo feita, de que o governo editou a medida provisória. Óbvio! Se não tínhamos o orçamento aprovado, como agiria o Ministério do Planejamento para permitir que, principalmente, os pagamentos, os investimentos pudessem correr normalmente, se não usando um dispositivo legal através da medida provisória. Tanto é que o governo tem de forma cada vez perempitória informado que, na medida que o Congresso aprovar o orçamento, automaticamente, senadora Ana Rita, a gente só é não apreciar a medida provisória. Ela cai. Então, portanto, era fundamental fazer isso. Um ano de crise econômica. E aí, o que eu acho que é importante agora, a nova mesa, por isso fiz questão de me dirigir aqui ao senador Jorge Viana, que é vice-presidente do Senado Federal, é importante que se conduza a essa negociação. E até dizer aos deputados e senadores, apresentar um cronograma para que a gente possa, efetivamente, colocar o Congresso para funcionar. E a minha proposta é chama o Congresso, assume o compromisso de votar o orçamento e a mesa, quem dirige o Congresso Nacional, apresenta um calendário para depois da votação do orçamento qual vai ser o rito adotado pelo Congresso Nacional em relação a vetos. Decidir, se for o caso, no plenário do Congresso. Por que eu tenho que me dirigir ao plenário do Supremo Tribunal Federal? Com todo o respeito, não estou dizendo que não se dirija ao plenário do Congresso do STF, não é isso. Mas quem decide o rito de apreciação de veto é o plenário do Congresso Nacional. Não pode ser o plenário do Supremo Tribunal Federal. E eu não estou acusando o Supremo, não. O que eu estou dizendo é que, na maioria das vezes, a gente faz crítica aqui ao papel que vai e toma posição, mas depois os próprios parlamentares recorrem para o Supremo. O que é que eu devo fazer? Qual deve ser o rito? Quem determina o rito do processo interno no Supremo é o plenário do Supremo. Quem determina o rito do processo interno no Congresso Nacional é o plenário do Congresso Nacional. Portanto, sem nenhum problema. Aí depois ficamos recorrendo ontem ao ministro Fux. O ministro, inclusive, publicamente já disse que a decisão dele não se relaciona ao orçamento, por exemplo. Quer dizer, nós vamos ficar o tempo inteiro. Sempre para o FPF foi a mesma coisa. Então, na realidade, o que eu acho que era importante a gente traçar antes de qualquer reunião é exatamente sentar e discutir com todos os partidos e as lideranças uma proposta viável para a gente encaminhar essas coisas. E aí eu quero insistir, senadora da Rita. Vamos chamar o Congresso para votar orçamento, mas vamos pactuar com as lideranças encerrada a votação do orçamento. Se discute no Congresso Nacional qual deve ser o rito para se tratar a questão dos vetos. Precisamos definir isso de uma vez por todas. Se tem divergência em relação aos contratos, por exemplo, na questão dos royalties, então vamos assentar de forma agora muito mais tranquila e vamos traçar um encaminhamento. Ou talvez, quem sabe, até pactuemos aqui na Casa a possibilidade de apresentação de uma nova proposta que discuta sobre os royalties, sobre novos paradigmas. A própria presidenta mandou um MP para esta Casa que propõe, inclusive, a utilização na área da educação. Então, bora, vamos ver se é possível numa consertação para dizer o seguinte, qual é o período que eu posso tratar em relação aos royalties, a partir de que período eu posso promover a distribuição e qual o percentual ou qual a destinação ou vinculação ou não dessa matéria dos royalties. Eu acho que nós estamos extremamente amadurecidos enquanto Parlamento, mas temos condição de fazer esse bom debate, um debate que a gente pode envolver governadores ou a representação de governadores, um debate que a gente pode envolver a representação dos municípios brasileiros. Esse é um momento fundamental. Falamos tanto ano passado no Pacto Federativo. O Pacto Federativo, o senador Suplicy, só se aplicará quando efetivamente ele atingir a ponta, ele chegar na ponta, chegar no município. É fundamental. Eu não vejo por que a gente não sentar e promover essa discussão. Estabelecendo, inclusive, um critério, uma ordem, uma prioridade. Portanto, esse é o aspecto que eu acho que é fundamental. Ao invés de, como muita gente ontem fica falando um bocado de coisa, aí um leve e traz, é porque não sei quem, tem gente aqui que está contenta, tem que estar a favor. Inclusive, nós precisamos ter responsabilidade enquanto lideranças nessa casa. Ao invés de fofoca, de fuxico, de disse-me-disse, é sentar, inclusive, à luz do dia e discutir as questões de forma muito clara e muito ampla. Portanto, eu estive aqui até o último dia, saí daqui no dia do encerramento das sessões, da sessão o ano passado, tentando, inclusive, votar o orçamento. Sei que é fundamental, é importante, esse ano, inclusive, voto a comissão do orçamento como membro titular daquela comissão, como sempre atuei, não atuei o ano passado como membro titular, porque, além do processo da resolução, que me obriga, ou obriga todos nós, um processo de rodízio naquela comissão, mas também por conta das minhas tarefas na liderança do Partido dos Trabalhadores. Então, portanto, retorno à comissão e quero aqui insistir nisso. Não estou aqui colocando nem tarefa, nem coisa, nem ações, o que é que a mesa deve fazer, o que não deve, mas quero, enquanto parlamentar, dizer exatamente isso. Acho que era fundamental um processo onde a gente firmasse um caminho. Vamos lá, de novo, quero insistir, senadora Ana Rita, chamar a reunião dos líderes, mais os dirigentes das duas casas, para que pactuemos, votar o orçamento, mas garantir também, é isso que todo mundo quer, garantir também, qual é o próximo passo, qual o encaminhamento que nós daremos a essa questão dos vetos, para não ficar só na questão dos vetos, do veto do Hort, nós temos 3 mil, então, portanto, que encaminhamento, que forma nós adotaremos, o que é que nós faremos posterior a isso. Então, portanto, acho que essa é a forma mais responsável para a gente cuidar, até porque, senadora Ana Rita, semana na volta do Carnaval, nós temos que instalar diversas comissões de medidas provisórias. Hoje, muita gente até não esteja nem sabendo, hoje nós aprovamos uma medida provisória na comissão, a 582, importante medida provisória. Iniciamos os trabalhos ali às 9 horas, tive a oportunidade de dirigir esta comissão, articulamos isso ontem, o relator Marcelo Castro apresentou o seu relatório e aprovamos. É uma medida provisória que ajuda 18 setores da economia, com desoneração, portanto, estímulo ao crescimento. Então, nós vamos ter que fazer isso também na volta do Carnaval. Na volta do Carnaval, nós temos que também pensar qual vai ser o calendário para o FPE, qual vai ser o calendário para instalar as comissões, qual vai ser o calendário para discutir nessas comissões o ICMS, a dívida de estados e municípios, rediscutir o FPM, discutir a questão da lei de responsabilidade fiscal, como é que nós vamos tratar essa questão dos municípios? Portanto, essa pauta que a gente não conseguiu esgotar o ano passado, não tem como não ser tratada de frente agora. E lembrando, aquilo que a presidenta Dilma assumiu conosco, ela está cumprindo. Mandou aqui para cá a resolução, que inclusive foi esse um dos aspectos do primeiro enfrentamento com alguns estados, e dali se desdobrou em propostas para resolver problemas. Então, dentre eles, a questão da unificação do ICMS, a resolução do problema das dívidas de estados e municípios, e, consequentemente, a governabilidade para esses estados. Então, acho que é fundamental que nós façamos esse bom debate. Senadora Ana Rita. Eu quero, senador Walter Pinheiro, nosso querido companheiro de bancada, eu quero aqui manifestar a minha total concordância com a opinião do senhor. Acho que nós elegemos agora duas mesas, a Câmara dos Deputados e o Senado. Essas duas casas realmente precisam dialogar e precisam criar um instrumento, um procedimento para que nós possamos avançar nos trabalhos. Eu confesso que eu me senti essa semana bastante incomodada aqui. Não conseguimos avançar muito. Praticamente, as comissões não foram ainda totalmente definidas pelos partidos políticos. E há uma certa inoperância nesta casa, embora a gente saiba do esforço, está se tentando construir alguns acordos, mas isso está muito lento. Então, ao retornar do Carnaval, realmente nós precisamos retomar os trabalhos e que é preciso realmente construir um cronograma, um calendário para as comissões, para as medidas provisórias, para os vetos, para as matérias que ficaram pendentes do ano passado para este ano por falta de acordo. Então, é necessário realmente que a sociedade espera isso de nós. São duas casas legislativas que a vida do povo brasileiro depende também das nossas decisões aqui. E se nós não construirmos de fato um caminho que seja consenso entre as duas casas, porque as matérias que estão para ser apreciadas, inclusive os vetos, elas têm que ser discutidas e aprovadas numa sessão do Congresso Nacional. Então, é preciso realmente que as duas mesas, quem compõe as duas mesas, as duas casas, realmente tenham a capacidade de construir um caminho para que possamos sair dessa situação que é muito incômoda para todos nós. Então, eu quero aqui ratificar o que o senhor está dizendo e dizer da minha plena concordância, porque senão seremos cobrados arduamente pela população e, num futuro muito próximo, daqui a algumas semanas, poderemos também ser atropelados pela própria conjuntura, porque essas duas casas são muito dinâmicas e se nós não dermos vazão às pendências que estão aqui, poderemos ter problemas daqui a pouco. Então, é isso também que eu gostaria de manifestar. Até porque, senadora Narita, na volta aí do feriado do Carnaval, a Câmara dos Deputados já terá uma medida provisória para apreciar, a que foi aprovada aqui hoje. Na sequência, essa medida provisória virá para o Senado. Portanto, trancando a pauta. É fundamental. O ideal é que façamos o esforço para entre 19 e 20 de fevereiro, nós instalemos as nossas comissões, consigamos fazer o acordo para a votação do orçamento já nessa semana e aí poderíamos tranquilamente tratar na semana seguinte qual o encaminhamento que daremos em relação ao rito de funcionamento do Congresso Nacional, a apreciação do FPE e aí os debates nas comissões envolvendo as propostas que foram enviadas pela presidenta Dilma do ICMS, tanto no projeto de resolução quanto na medida provisória. A medida provisória é importantíssima que vai tratar da reestruturação dos portos no Brasil, é fundamental isso, fundamental para a economia, decisivo nesse campo de batalha da crise econômica mundial. Então, portanto, nós temos uma longa pauta pela frente, uma pauta positiva, uma pauta para contribuir com o Brasil, para incidir na economia e até para a gente ter muito mais condição, senador Suplicy, de fazer a cobrança para a execução em 2013. nós precisamos fazer isso, botar para andar todos os projetos que aqui estão ou aqueles que por aqui passaram. Por isso, eu quero concluir, senador Suplicy, chamando essa atenção, o esforço para a gente tentar votar na semana 19 e 20 o nosso orçamento, mas, na sequência, a gente instalar as nossas comissões, a nossa querida Caia, que vossa excelência também participa, a comissão de infraestrutura, que eu espero estar lá de novo, e, na sequência, a gente também ter as condições de discutir no Congresso Nacional qual vai ser o encaminhamento para apreciar vetos no plenário daquela corte. Muito obrigado, senhor presidente.